Bom dia galera da Multipoço, aí a galera da região aí, ó, nós estamos aqui em Garanhuns, terra da Garoa, ó, aqui ó, na bachada de Garanhuns, aqui numa das nascentas do rio Mandau, a gente veio fazer uma limpeza de um poço aqui, nesse condomínio novo aqui, ó, estão fazendo aí, e a gente sabe que os poços aqui são muito rasos, né, os poços nessa região aqui, é nascente aqui, cava cacimba, tudo é, e esse poço aí deu 12 metros, e a gente veio fazer uma limpeza, teste de vazão e fazer uma instalação, aí vamos mostrar o serviço completo aí, tem que deixar limpo, aqui é muito sedimento, aqui é muito, muito barro, muita lama, né, o material daqui é muito fino, daqui da região de Garanhuns principalmente, essa região aqui é baixa, eu marquei um poço aqui perto, aqui deu uma faca de 10 mil litros, esse não, não foi a gente que, não foi o que a gente fez, marquei um poço aqui próximo, deu 6 mil litros, aí a gente vai ver a profundidade desse aqui, é, é, a proporção de água que ele oferece aí, para abastecer o condomínio aí, beleza? Vamos mostrar para vocês aí, um pouco do trabalho aí, se quiser, chama a multiposta, liga, tem o telefone, a gente marca, perfura, limpa, faz vazão, instala, deixa tudo bacana aí, e da manutenção aí, certo? Vou mostrar para vocês aí, descer o injetor aí, a gente começa a limpeza, para fazer a instalação, vamos arratar o livro, vai descendo, vai descer 3 canas aí só, o nosso cano é de 3 metros, vamos fazer a limpeza e a vazão aí, aqui ó, deixamos 12 metros aqui certinho, era 9, mas na realidade é 12, vamos botar o, é o, é o, resiste, trancar, fazer um, um jatinhamento nele, botar o produto, deixar ele bem no grau, que é para, funcionar o condomínio aqui, que eu não sei o nome, mas, tá fechado, né? Ah, me dê o nevo aí, 100 mil e nem de meio, aí, aí, a gente conta com a próxima unidade, desceu quanto? 2,9, 1,5, 1,5, ó, 1,5, ó, aguentado, esse carro é só uma amostrada mesmo, viu? Olha, ó, 1,5, para ficar tudo no, nos trinco, agora vamos ligar a máquina, ó, aqui nós vem com a mangueira, ó, onde é que está aqui? Liga o bichão, vamos ver, subir aí, para, fazer um jatinhamento aí, de baixo, para cima, manda ele vem ali, ó, isso, e a água está subindo, vai, e aí, olha lá, e aí, e aí, e aí, a água, e aí, e aí, galera, e aí, acabamos de desligar a máquina para fazer a vazão, é, vamos sair puxando para uns 2.000 litros, aí, ó, ela é uma rua toda, até lá embaixo, aí, ó, aí, ó, o prédio está quase pronto, a gente veio, fazer a vazão, e, provavelmente, fazer a instalação, a limpeza, tá aqui, ó, depois, jogou lama de todo canto, mas está limpinho aí, ó, aí, foi de bola, é, 12 metros, né? 15. 15 metros, quantos litros? eu não calculei, não, eu não calculei, não, mas é uma base aí, 2.400 aí, 2.400 aí, 2.400 litros aí, que beleza, aí, terminemos o poço, eu vou deixar vocês aí com um clipe de Beto Violi GC aí, uma música retada aí nossa, fica com um clipe aí, com umas imagens bem bacanas aí, beleza, beleza, valeu galera! casinha de taipa que vale esse pão, de barro foi feita pelos meus avós, herança que eu tenho, herança que eu tenho de estimação, não vende nem troca e nem tira um torrão, o pódio geral, o fogão de lenha, não há quem não tenha admiração, do fogo pra cima da gosto se vê, tem peixe fresquinho que vem do riacho, e o que vem do mato, pra gente comer, e aqui todo dia, na mata tem festa, e o sabiá comanda a orquestra, aqui todo dia, na mata tem festa, e o sabiá comanda a orquestra, ar comida toch Danielcia Jatoire 2 1 2 2 0 0 0 0